Passou do meu lado Passou do meu lado Passou do meu lado Passou do meu lado Não adianta se esconder, você não me enganou Lápida, pegou, beijou Não adianta disfarçar e quando apita Eu vou pegar, eu vou pegar Não adianta se esconder, você não me enganou Lápida, pegou, beijou Pega, 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 pega Não adianta disfarçar e quando apita Eu vou pegar, pode correr pra qualquer lado, hein Pode correr pro lado, pro outro Vou pegar, Lápida, pegou, beijou Não adianta disfarçar e quando apita Eu vou pegar, eu vou pegar Não adianta se esconder, você não me enganou Lápida, pegou, beijou Lápida, pegou, beijou Beijei